...que o político todo mundo admirava, né? Em 46, foi o Tituíte. Aí, meu pai tinha uma coisa como eu, que eu sou meio rebelde assim. É o seguinte, quando eu converso com as pessoas, mas minha opinião, eu posso sair da minha opinião na medida em que você me prove que eu tô errado. Mas papai sofria muito, dizia que no partido, então, tinha o negócio de fechar a questão, certo? E o meu pai não fechava a questão. Aí, ele ficava chateado de ter que ir para o rumo que o partido vai, porque ele perdeu, ele perdeu, foi... É dizer, olha, a democracia é muito boa, agora pra mim não é. Aí, fechou a política, né? O meu pai. E aí, ele se tornou promotor, fez o concurso, que, aliás, quem leu pra ele, ele não gostava muito de ler, não, era a minha mãe, que ficava na fazenda, assim. Botava uma rede, e aí minha mãe, ele ficava se balançando, empurrava, e minha mãe, lendo o quê? As apostilhas pra formar pra ele. Ele passou em primeiro lugar. Aí, aí, diziam, aí diziam, papai, diziam, Décio, Décio passou em primeiro lugar no concurso pra promotor. A mãe me fazia, e eu também.